Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Me beija, me morde, da cintura pra baixo Me beija, me morde, da cintura pra baixo No camarote, tô na pista, o piru tá afiado Me beija, me morde, da cintura pra baixo Toma de loma de loma de lado, toma de loma de lado, toma de loma de lado Me beija, me morde, da cintura pra baixo Me beija, me morde, da cintura pra baixo É o gordinho das embuias e o moleque é um abusado Me beija, me morde, da cintura pra baixo Me beija, me morde, da cintura pra baixo Ela pede com carinho, mas eu sou mal educado Me beija, me morde, da cintura pra baixo Me beija, me morde, da cintura pra baixo No camarote, tô na pista, o piru tá afiado Me beija, me morde, da cintura pra baixo Me beija, me morde, da cintura pra baixo Toma de loma de lado, toma de loma de lado, toma de loma de lado Me beija, me morde, da cintura pra baixo Me beija, me morde, da cintura pra baixo Jura pra baixo, esse é nóis